Será que ele vai? De novo! Meti a cara no mundo e peguei a estrada da vida E me acostumei na lida de cantar por onde vou E pra quem nunca cantou, é necessário que eu diga Que se não fosse a cantiga, não estaria onde estou Talvez estivesse no campo, domando algum pangaré Ou plantador de café, no fundão do Paraná Mas quem nasceu pra cantar, é melhor seguir a trilha É dom que vem de família e nem tem doutor pra curar E não tem mesmo E é bom que não tem Este é o mal que carregam, mas acho até necessário Cantando eu ganho salário, mas já cantei por cachaça Ninguém foge da desgraça, seja fêmea ou seja homem Já vi artistas em nome, fala que dormiu na praça Mas hoje ele não dorme mais na praça É tudo com dinheiro Já fiz tudo nesta vida, fui caboteiro de fato Já levei China pro mato, mas foi só quando ela quis Não sou caldério aprendiz, tenho profunda experiência Que não me dói na consciência, quando eu faço alguém infeliz Agora faz tempo que eu não tenho feito ninguém feliz Minha tendência de vida, entre glória e desenganos É durar mais de cem anos, pra depois desencarnar Mas se a sorte me ajudar, e Deus me der permissão Numa outra encarnação, eu volto aqui pra cantar